Olá, meus amores! Hoje eu vim mostrar pra vocês essa novidade desse batom maravilhoso, ó. No vídeo anterior, vocês me perguntaram bastante, né, que batom era esse. Bom, esse é o batom laqueado da Natura. Gente, olha que maravilhoso! Eu passei, utilizei ele ontem e ele tem ultra pigmentação. Gente, é muito rápido! Uma aplicação só e você já tem essa cor. Eu vou mostrar pra vocês a aplicação, tá? Tá certo? Então ele tem o pincel, ó, pra se adequar. Deixa eu ver se ele pega aqui. Ó, estão vendo? O pincel que ele se adequa, né, à sua boca. E aí, pela ultra pigmentação, basta passar uma vez e você já tem essa cor maravilhosa, né? E esse brilho intenso, ó, esse é o rosê. Aqui já tá apagadinho, tá? Mas ele é o rosê da linha que veio de lançamento na revista 12, mas ele continua ainda na 13. Então, ó, gostaram? É muito bom! Eu recomendo que você pegue um pra você e que você possa fazer, utilizar e mostrar pra seus clientes como é que ele fica e essa pigmentação maravilhosa. Ó! Eu tô amando. Tô amando ele. Pela duração. Ontem eu utilizei pela manhã, então até o horário do almoço eu ainda estava de batom. Certo? Ele não tem a mesma fixação que o mate, porque o mate você passa o dia inteiro de batom. Mesmo depois de comer, mesmo depois do dia todo, você ainda fica de batom. Ele não tem a mesma duração que o mate, pela fixação, mas ele dura um meio período, viu? Eu passei pela manhã e até a hora do almoço eu ainda estava de batom, tá certo? Vocês gostaram, compraram, deixem aqui nos comentários. Se vocês estão gostando, qual foi a cor que você mais gostou? Super tendência essa cor iluminada nos lábios. Eu tô adorando, me sentindo, tá? Espero que vocês tenham gostado. Tô trazendo várias novidades esses dias, tá? Ainda tem mais, então aguardem as novidades. Um beijo e até a próxima.